No ano de 2003 foi lançado o primeiro Call of Duty, feito pela empresa Infinity Ward. O jogo era exclusivo para PC, mas um ano depois chegou um COD para os jogadores de consoles também, o Call of Duty Finish Hour. A ideia da Activision era fazer duas franquias de Call of Duty paralelas, uma que seria a dos PCs, compostas por Call of Duty, Call of Duty 2, que foi lançada mais tarde, e assim sucessivamente, e outra franquia nos consoles, como Playstation 2, Xbox e Gamecube, composta por Call of Duty Finish Hour, Call of Duty Combined Forces e por aí vai. O problema aqui é que a Infinity Ward só fazia os CODs do PC, enquanto os consoles eram feitos por outra empresa, a Spark Unlimited. A Spark fez um jogo até que bacaninha com o Finish Hour, porém o combinado da Activision era que a Spark gastasse no máximo 2 milhões para fazer o jogo, só que os caras meteram o louco e gastaram 10 milhões do bolso da Activision para o Finish Hour ser feito. Dessa forma, ela ficou pé da vida e encerrou o contrato com a Spark, e então a sequência de Finish Hour, que seria Combined Forces, acabou sendo cancelada e se tornando um projeto que não saiu do papel. Pouco menos de um ano depois de Finish Hour ser lançado, a Infinity Ward lançava o Call of Duty 2, jogo com uma qualidade e melhorias impecável e que teve até uma versão para Xbox 360. Mas você deve estar se perguntando, ué, por que Call of Duty 2 foi lançado apenas para PC e Xbox 360? Por que não lançaram para PS2, Xbox Clássico e Gamecube, que eram até consoles da época, e esses consoles ainda teriam algum COD ou já era depois da mancada da Spark? Pois é, ao que tudo indicava, os Call of Duty nos consoles mais populares daquele tempo já teriam acabado com apenas um, o Farnished Hour, mas a vida é sempre cheia de surpresas e ninguém imaginava que 6 dias depois do lançamento do Call of Duty 2 para PCs, um presente cairia do céu bem em cima dos consoles dos jogadores de 2005, o Call of Duty 2 Big Red 1. E antes de começarmos a analisar o jogo aqui, vale a pena citar, caso você não tenha entendido muito bem essa introdução resumida aqui no vídeo, nós vimos tudo isso e muito mais detalhadamente nos episódios anteriores de A Jornada de Call of Duty, série aqui do canal em que estamos analisando todos os CODs um a um e vendo as inovações, erros, acertos e mudanças feitos por cada um deles. Caso queira saber tudo sobre o primeiro Call of Duty, Farnished Hour ou COD 2, clique no primeiro link da descrição ou nesse izinho para acessar a nossa playlist. Enfim, sem mais enrolações, vamos analisar um jogo que eu tenho certeza que vocês estavam bem ansiosos para aparecer aqui. Bem, acho que todos nós conhecemos a Activision, a empresa só um pouquinho assim, quase nada mercenária, que faz de tudo por uma grana, principalmente com Call of Duty. Apesar dos problemas com a Spark, era realmente duvidoso se ainda teríamos CODs para os consoles populares de 2005. Mas parece que as verdinhas falaram mais alto e a Activision queria sim um COD para a console para ser lançado praticamente junto com Call of Duty 2. Porém, é claro que já não seria uma sequência de Farnished Hour como o plano inicial dizia, pois essa ideia deu errado. Só que ainda tinha um problema, eles não poderiam lançar Call of Duty 2 para Xbox, Gamecube e PS2, pois os gráficos do COD 2 eram muito avançados para aqueles consoles. Olhando agora você pode dizer, ah Felipe, como o PS2 não roda isso aí? É cara, o COD 2 estava à frente do seu tempo e realmente não tinha como colocar ele lá. Foi até por isso que o jogo foi lançado para Xbox 360, que havia sido acabado de ser lançado naquele ano. E nem foi lançado para PS3, pois em outubro de 2005 ele nem existia ainda. Sabendo disso, a Activision fez questão de contratar outra empresa para fazer outro Call of Duty, diferente do COD 2, apenas para os 3 consoles mais populares da época. Isso tudo enquanto a Infinity Ward estava fazendo o COD 2, pois né, a Activision queria dois CODs ser lançados ao mesmo tempo para diferentes plataformas, olha só que bagunça. Enfim, no final das contas a Activision contratou uma empresa que já estava há um tempo com ela, e já tinha um grande histórico de games feitos desde a década de 90. Entre eles, temos alguns jogos da série Tony Hawk, 007 Quantum of Solace, Dráconos, vários jogos do Homem-Aranha, e quando eu digo vários eu quero dizer uma penca de jogo mesmo. Além de... Eu realmente não estou acreditando até agora que foi a Treyarch que fez esse jogo. Enfim, o nome da empresa da Treyarch. Porém, como a Activision era inteligente, ela não queria colocar a Treyarch, que nem manjava de COD, para fazer jogo sozinha, pois podia acontecer os mesmos erros que a Spark cometeu. Então, chamaram a Grey Matter Interactive e a Pee Studios para ajudarem no projeto, pois elas duas foram responsáveis pela DLC United Offensive do primeiro COD, que no geral foi bem recebida. Elas tinham uma certa experiência. Inclusive, enquanto a Pee Studios apenas ajudou a Treyarch no projeto, a Grey Matter foi mais além, ela se fundiu com ela. A Treyarch comprou a Grey Matter, e todos os funcionários de uma agora eram de outra. Dizem que até hoje ainda existem funcionários da então falecida Grey Matter trabalhando na Treyarch. E com a soma de todos esses fatores, o tal Call of Duty foi produzido e lançado junto com Call of Duty 2. Na verdade, praticamente uma semana após o seu lançamento, recebendo o nome de Call of Duty 2, Big Red One. Call of Duty 2, Big Red One. Foi lançado em 1º de novembro de 2005, desenvolvido pela Treyarch, com uma ajudinha da Pee Studios e publicado pela Activision. Apesar do jogo carregar parcialmente o nome Call of Duty 2 em seu título, ele não tem nada a ver com o COD original, e sim é um jogo totalmente diferente. Foi lançado para GameCube, Playstation 2 e Xbox. A gameplay de fundo é na versão do Playstation 2. Quer dizer, de um emulador dele, então se em algum momento a imagem der uma travadinha ou ficar meio esquisita, me perdoem. Big Red One, eu vou ficar falando o vídeo inteiro Big Red One, eu falei Big Red One pra ficar bonito na introdução, mas agora eu vou falar Big Red One, que eu sempre falei a vida toda e não vou conseguir mudar. Big Red One significa o Grande 1 Vermelho, o que parece ser um nome bem bizarro, mas na verdade faz referência à primeira divisão de infantaria norte-americana criada na Segunda Guerra. As divisões de infantaria sempre tinham seu respectivo número bordado em vermelho no ombro de seus soldados, e no caso nós somos parte da primeira divisão de infantaria, a divisão número 1, o Grande 1 Vermelho, Big Red One. A maior mudança disparada de Big Red One aos outros CODs é que até então todos os CODs tinham 3 campanhas, uma de cada nacionalidade, enquanto o Big Red One foi o primeiro COD que não teve. Sim, a recém-chegada Treyarch já havia cometido um grave erro em seu primeiro COD, não que isso realmente seja um erro, mas o que fez COD ser famoso na época era o seu diferencial de ter 3 campanhas diferentes em diferentes partes do mundo. E no caso do Big Red One, nós temos apenas uma campanha de um único país, que é os Estados Unidos da América, porém, por só ter essa campanha, ela é bem mais longa que qualquer outra já vista até então, pra compensar as outras duas que foram excluídas. E também essa única campanha americana mostrava um mesmo esquadrão com os mesmos personagens durante o jogo inteiro, em várias batalhas diferentes pelo mundo, com o objetivo de invadir a Alemanha. Sim, foi uma mudança muito brusca e bem audaciosa, mas essa tal de Treyarch iria ser ainda a rainha das mudanças. Guarde esse nome, pois todo o COD que ela lançou mais pra frente teve alguma ideia maluca, insana e arriscada. Na verdade, acho que você já deve saber disso caso seja o viciado em COD como eu sou. No jogo, nós controlamos o Sargento Roland Roger, que faz parte da Companhia Fox do Big Red One, e que tem como integrantes Andy Allen, Brooklyn, Vic, Hawkins, Kelly Smith e o Capitão do Esquadrão, Norman Delaney, nosso líder no jogo. Existe apenas uma exceção em uma fase em que controlamos outro soldado que é em um avião. O que realmente é interessante no Big Red One, é que por se tratar apenas da campanha americana, o jogo se passa inteiramente apenas com esses personagens. Então, por eles terem muito tempo de tela durante o jogo, nós acabamos nos apegando a eles. Não eram personagens rápidos como nos CODs anteriores. É normal eles zoarem uns aos outros, brincarem, discutirem, os caras se interagem e realmente são amigos que estão em meio àquele caos. A prova de que essa ideia de cativar os jogadores com esses personagens realmente funcionou, é quando ocorrem cenas como a morte de Allen e Vic, quando são fuzilados, ou Brooklyn, quando é morto por um morteiro. Realmente pode causar tristeza ou até ódio no jogador. É bem diferente de quando o Price morreu no primeiro Call of Duty e quase ninguém percebeu. Aqui você vê o seu companheiro caindo e ainda acompanhado de uma trilha sonora espetacular, é de cair o queixo, cara. Durante a campanha vemos a invasão da Sicília, combates na Tunísia e em outras partes da África, invasão da Bélgica e a chegada dos americanos na Alemanha. Literalmente todos esses acontecimentos são divididos em várias missões bem longas de até 20 minutos cada uma. Ou até mais que isso. E acompanhamos o Big Red One nesse rolê inteiro pela Europa. Os dubladores de muitos personagens eram os atores da série Band of Brothers, minissérie da HBO que contava a história de um esquadrão de soldados na Segunda Guerra Mundial e que serviu de grande inspiração para a Big Red One. Eu admito que ainda não assisti essa série, tô bem curioso e vou assistir ela, mas cara, todo mundo fala muito bem, ela é uma série assim bilionária, tá ligado? Então a qualidade deve ser bem superior ao que todo mundo imagina aí. Vale lembrar que finalmente, agora sim, nós vivemos aquele tão conhecido dia D dos americanos chegando na praia Omaha. Esse sim é aquele visto nos filmes, etc. Agora sim, demorou, mas chegou. Vale destacar que temos uma nova facção, entre aspas, disponível agora. Além de lutarmos contra os nazistas, durante a guerra na Sicília, que pra quem não sabe fica na Itália, nós enfrentamos soldados italianos pela primeira vez na franquia, o que é muito bom, pois significa que temos também agora um arsenal de armas italianas no jogo e que nunca haviam aparecido antes. Antes que alguém comente, sim, na DLC de Call of Duty 1 também tinha algumas missões na Sicília, mas era pra destruir bases alemãs no local, então enfrentávamos nazistas. Agora, no Big Red 1, a gente enfrenta os bambinos mesmo. O jogo, obviamente, era uma mesclagem de características de Final Shower e COD 2. Ele tinha o sistema de profile dos cartões de memória, tinha inimigos no minimapa, sistemas de apenas duas armas, que a essa altura do campeonato já virou padrão em todos os CODs daqui pra frente. Assim como o Final Shower fazia, o jogo também tinha os extras, que mostravam artes conceituais, biografia dos personagens do Big Red 1, além de outras paradinhas, mas ele não tinha aqueles hacks engraçados que a gente podia colocar, né, aqueles cheats do modo campanha. Porém, uma diferença com o Final Shower é que finalmente a jogabilidade é muito boa. Os comandos não mudaram tanto, mas o jogo entende tudo de uma forma perfeita. A mira está bem melhor e agora sim os CODs de consoles estavam começando a progredir. Inclusive, nesse COD, era possível fazer o movimento de espiar, que tinha nos CODs 1 e 2 do PC. Digo isso, pois no Final Shower esse movimento havia sido removido. Para fazê-lo era só pressionar da esquerda ou direita nas setas, enquanto trocávamos de armas nas setas para cima ou para baixo. De resto, os comandos eram os mesmos de Final Shower. Assim como o modelo de Reloading, era como o Final Shower também. Mesmo que a arma não tivesse munição ou que ela tivesse ainda munição sobrando no cartucho, sempre o Reloading era igual. Não era que nem no PC que quando tem munição no cartucho, o Reloading é mais curto. A maior diferença em comparação ao COD 2 é que o Red 1 não possui o sistema de Recovery que havia sido inserido lá. Aqui, nós voltamos ao sistema de Kits Médicos. Talvez isso tenha sido uma estratégia da Activision dizendo, Olha, vamos lançar os dois jogos ao mesmo tempo, um com Recovery e um com Kit Médico. Vamos ver qual os fãs mais vão gostar e colocamos para sempre. Mas disso nós não temos certeza. Os itens coletáveis daqui são idênticos aos do primeiro COD. Latinhas que regeneram um pouquinho de vida, caixas verdes que regeneram mais e um saco branco médico gigante que salva muito. Ou seja, não era possível armazenar kits como em Final Shower também. Além de que as granadas ficavam meio que todas juntinhas, pequenininhas assim, em um lugar para você coletar. O indicador de granadas também criado no COD 2 não existia aqui. Ou seja, os inimigos jogavam poucas granadas e elas faziam barulho quando caiu para você perceber na base do som. Em compensação, foi criada a possibilidade de cozinhar a granada, algo que não podíamos fazer no COD 2 original. Cozinhar a granada era quando apertávamos o botão para jogá-la, mas segurávamos ele até o fim, mantendo ela na mão de nosso personagem. Assim, aparecia uma espécie de cronômetro, dizendo o tempo dela para explodir. E você podia esperar o tempo se reduzir bastante para lançá-la no inimigo e ele não ter tempo nem de correr. Mas toma cuidado para não esperar demais, senão ela pode explodir na sua mão e você morre na hora. O Reapfire mudou também, não é algo que faz grande diferença, mas agora é um ponto central com meio que dois parênteses que se estendem ou contraem de acordo com nossos movimentos. O jogo tinha bons gráficos para o padrão dos consoles para o qual ele foi lançado. E é nessa hora que vemos que COD 2 original ia fritar um GameCube da vida se fosse lançado para ele. Olha a diferença gráfica que tem, cara. Podíamos também habilitar a opção de jogar em widescreen, ou seja, sem ser aquela tela quadrada dos jogos antigos. E isso era bem raro de acontecer em jogos de console, então ainda bem, né? Claro que não é 100% perfeito como no PC, muitas vezes podemos ver os pixels repuxados de algumas armas quando miramos, mas ainda assim fica bem mais confortável e o layout da nossa tela fica muito mais bem encaixado. E pela primeira vez, uma empresa sem ser a Infinity Ward fez um COD com respawns decentes, sem mais estresse de morrer e voltar lá na PQP como aconteceu as outras vezes. O fator negativo é que pelo fato do jogo ser feito nessa abordagem de um esquadrão que sempre foi unido, é muito normal todo mundo ficar andando muito juntinho nas missões. E várias vezes eu já demorei para passar de alguma porta, porque tinha uns 5 NPCs encostados esfregando nela. As cutscenes eram compostas pelas clássicas imagens de guerra real com um narrador, porém, ao invés de falar sobre a guerra, ele falava sobre os nobs feitos do Big Red One nela. Uma curiosidade bem legal é que esse narrador desse jogo é ninguém menos que Mark Hamill, um ator que havia participado do filme The Big Red One de 1980, que também é mais uma grande referência ao jogo. Além de que você deve conhecer esse cara por outro lugar, né? Ou pelo menos a voz dele de outros lugares. Tínhamos também as cutscenes do jogo mesmo, com modelos dos personagens, algo que já era feito no Final Hour, porém agora você poderia mexer a sua cabeça e olhar para onde quisesse enquanto a cutscene rolava bem na sua frente. Na época isso era bem legal, eu mesmo curtia pra caramba, cara. Os textos durante os loadings foram tirados de novo, mas agora nós vimos uma espécie de mapa dizendo para onde o Big Red One estava indo, e os tracinhos que indicavam o caminho deles eram, na verdade, a própria barra de loading. Legal, né? O jogo tinha um arsenal de 23 armas e duas granadas iguais, porém uma alemã e outra americana. Uma crítica pessoal que eu faço aqui é em relação aos reloadings. Quando vamos recarregar a arma, ocupa toda a nossa tela. Eu não sei se isso foi de propósito, ou pra parecer mais realista ou algo do tipo, mas muitas vezes me incomodava não conseguir enxergar a tela enquanto recarregava qualquer coisa. E ainda o multiplayer, lembrando que a gameplay de fundo não é minha, pois nem tem condições humanas de se jogar esse jogo online mais em 2018, talvez só no PS2, mas eu nem tenho mais o meu e gravei tudo do vídeo no simulador. Enfim, eu vou deixar todas as gameplays de multiplayer usadas na descrição. O modo multi existia apenas nas versões de Xbox e PS2, enquanto o Gamecube era apenas single player. Podíamos entrar em uma sala aleatória apertando um botão ou ver as salas disponíveis para escolher uma delas, além de criar uma também. O multiplayer voltou a ter veículos como em United Offensive, pelo menos em alguns mapas. Afinal, a Green Matter que tinha feito, né? O sistema de levels também retornou igual ao que era naquela DLC. O Hit Marker, que já não tinha na campanha, não estava no multiplayer desse jogo também. Nenhuma mudança significativa nos ícones também. Apenas deixaram igual ao Final Hour, ou seja, só levaram o tempo da partida para o meio superior da tela e o resto está como sempre. Os inimigos também não apareciam na bússola, só apareciam no single player mesmo. No multiplayer bom, nada. Interessante citar que em nenhuma das gameplays que eu encontrei aparecia o placar na tela. Então eu imagino que o placar só devia aparecer se você apertasse o scoreboard e não aparecia no seu HUD. Isso é bem ruizinho, na minha opinião. O game tinha 11 mapas, onde 9 eram inéditos e 2 eram da United Offensive. Percebam que havia apenas remasterizações de mapas feitos pela Grey Matter, provavelmente porque ela que devia ter os direitos sobre eles. Novamente, fica difícil saber os modos de jogo que tinham no jogo, pois é um tipo de informação bem escassa na internet. Eu sei dos modos Deathmatch, Team Deathmatch e Domination, mas talvez deva ter o Search and Destroy também. Call of Duty 2 Big Head 1 é um jogo que mandou melhor do que muita gente imaginava. Aquele jogo que ninguém está hypado, mas acaba surpreendendo, dando um susto no pessoal. Inclusive, é o jogo mais adorado dos brasileiros no PS2 disparado. Tanto na época, quanto até hoje, eu já vi gente que nunca jogou Final Hour ou que nunca jogou COD 3, mas todo mundo já jogou Big Head 1. Cara, é inacreditável. Até mesmo aqui no canal, onde só tem nego viciado em COD jogando essa miséria até hoje, ainda tem muito cara com saudades da boa e velha época em que jogávamos Big Head 1 piratão naquela TV de tubo. Além de que este foi o primeiro COD pra muita gente também, afinal aqui no Brasil não tinha essa moda de ser PC Gamer em 2005, né cara? Todo mundo tinha só videogame e já era. PC Gamer, naquela época, era a exceção. Então muita gente começou a conhecer e entrar no universo de COD a partir do Big Head 1. Realmente é um fato, cara. Esse jogo tá no coraçãozinho de muita gente. A versão do jogo no PS2 ganhou o prêmio de platina pela ELSPA, pois havia vendido 300 mil cópias só no Reino Unido. E no total, o jogo vendeu pouco mais de 4 milhões de cópias, mais um sucesso pro currículo. Um tempo depois de seu lançamento, ainda foi lançado COD 2 Big Head 1 Collector's Edition, que era praticamente o mesmo jogo, porém você teria uma skin nova pra se utilizar no modo multiplayer, no seu soldado. E também, essa edição, ela vinha com muito mais extras. Então, você tinha vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial de verdade, feitos pelo próprio estúdio que fez o jogo. Você tinha mais artes conceituais e entre outras curiosidades a mais. O jogo ainda pode ser adquirido no pacote Call of Duty Legacy, que traz ele junto com o Final Shower. Ou o Call of Duty Trilogy, que traz COD Final Shower, COD Big Head 1 e COD 3. E que por algum motivo tem um cara da capa do COD 2 original na capa. E até agora não entendi o porquê, porque o COD 2 não tem nada a ver com esses três. Pelo fato de na época o Xbox 360 e o Playstation 3 terem sido lançados, era óbvio que se a franquia continuasse, ela iria migrar para esses novos consoles, mais potentes e modernos. Porém, um ano depois de Call of Duty 2 Big Head 1, foi lançado mais um COD. Que seria a despedida de Call of Duty na sexta geração de consoles. E bem, é isso que poderíamos falar hoje sobre Call of Duty 2 Big Head 1. Um vídeo que eu acho que muitos de vocês estavam ansiosos para assistir. Comente aí se você já jogou o jogo e o que achava. E não esqueça de dar o like, pois esses vídeos estão dando um trabalho miserável. E se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo semana que vem. Ah, e se possível eu recomendo esse vídeo para um amigo seu. Certeza que ele já jogou Big Head 1. Todo brasileiro já jogou esse negócio. Eu sou o Felipe Brasil Game e é só aí galera. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí